Boa noite, professor. Parabéns pela vitória. Voltou à ilha, uma vitória 2x1 importante. Uma sequência que o esporte não vinha tendo de vitórias pode começar a partir de hoje. Primeira vitória de uma sequência de dois jogos em casa. Queria que você avaliasse a partida, como foi reestrear no esporte com esse resultado positivo. Muita alegria, né? Reestreia aqui. Ouvi a torcida gritando ali o casar, casar antes do jogo. O negócio que não tem jeito de não arrepiar, né, cara? É sensacional. O apoio que eles deram aí durante todo o jogo. Eu acho que a luta dos atletas, a entrega. Como eu falei, a gente procurou colocar algumas coisas pra eles. Não dá pra fazer muita coisa, que senão eles vão deixar de fazer o que eles faziam bem. E vão fazer mal, que eu quero que eles façam. Então a gente colocou algumas situações de ataque a espaço que aconteceram. Inclusive no lance do gol foi um lance que a gente atacou espaço. Algumas bolsas que o Fabinho chegou na linha de fundo atacando espaço ali. Eles entenderam e tentaram fazer. Eu acho que a gente fez... Começamos bem o jogo pressionando. Depois que a gente fez 1x0, a gente perdeu um pouquinho da pressão na bola. E às vezes estavam pressionando de uma maneira errada. O adversário conseguia trazer a bola pra dentro e abrir um corredor, um espaço no meio do nosso campo pra jogar. Pra virar o jogo. A partir do momento que a gente corrigiu, parou de ser driblado. Quando saía na pressão, a gente conseguiu melhorar. Tivemos chance de fazer o segundo gol no primeiro tempo. Acho que as melhores chances foram nossas. Teve uma saída ali do Carlos Eduardo ali no pé do atacante deles ali. Mas fora isso, as melhores chances foram nossas no primeiro tempo. Poderíamos ter feito mais gols. Na segunda etapa a gente volta. Já faz o... O Caísso sofreu, a gente faz 2x0. E assim, a gente... Depois do 2x0, a gente teve a condição de fazer 3x4 ali. Em algum momento a equipe abriu mão de terminar a jogada pra ficar mantendo posse de bola. Uma coisa que... Nós não estávamos com 40 do segundo tempo. A gente estava com 10 do segundo tempo. E foi uma coisa que uma hora que parou o Bebego até chamei o Juba. Falei, gente, vamos voltar a terminar a jogada. Simplesmente a gente ficou mantendo posse. A gente às vezes chegava no último terço, podia fazer o gol, podia chutar, podia cruzar. E aí voltava a bola, voltava a bola da bola do zagueiro, rodava, rodava. E assim, não é uma coisa que foi pedida. Eu acho que se tem uma coisa pra gente pontuar nesse jogo pra corrigir, que ficou claro pra mim, é isso. A gente tem que fazer o segundo, tem chance de finalizar, de cruzar. Faz o terceiro, não adianta. Você vê que depois a gente toma um gol, num cruzamento ali dentro do meio, a gente acaba tomando o gol e o jogo fica dramático. O jogo que a gente controlou, teve o controle do jogo quase que total. Aí o jogo ficou dramático. Três, quatro minutos de emoção ali que a gente não precisava ter passado se estivesse vencendo por três, quatro a zero. A gente dá a chance de errar. Mas enfim, tem muito mais coisa positiva, como se for hora de comemorar a vitória. Não adianta a gente ganhar e ficar triste, tem que ganhar e ficar feliz. Mas sabendo que tem coisa pra corrigir, tem muita coisa boa que a gente fez. E tem muita coisa pra corrigir. O Pedro Narese, por exemplo, jogou de lateral, fez um bom jogo como lateral, uma emergência ali. A gente conversou com ele, foi o que já tinha feito a posição de jogador de lateral no Bragantino. A gente não queria tirar o Fabinho de dentro da faixa central do campo, pela dinâmica que o Fabinho dá. Enfim, feliz. Agradecer o apoio de todos, não só da torcida, mas das pessoas que me receberam no clube, comissão técnica, funcionários. Todos me receberam muito bem, nesse meu retorno aí. Os atletas que procuraram fazer o que a gente pediu nos treinos, poucos treinos que a gente fez, a gente colocou algumas coisas que eles tentaram fazer. E agora é manter isso. Como eu falei pra eles, a gente não tem como mudar o começo da história, mas no final a gente tem como mudar. O que passou, passou. A partir de hoje, a gente tem como construir uma nova história, a caneta na nossa mão, só depende da gente. E procurar vencer as batalhas daqui pra frente pra gente conseguir o objetivo. Professor, boa noite. Parabéns pelo resultado. Obrigado. Você falou que, em determinado momento, o grupo abriu mão de terminar as jogadas. Fica claro que você enxerga que esse grupo pode entregar muito mais do que vinha entregando. E se cobrava muito contratação. E chegou aí o Wagner Love, com festa da torcida e tudo mais. Falar um pouco desse cara, do Wagner Love, é inquestionável, é uma carreira gigante. E também pontuar a questão do Blaz. A gente sabe, ficou muito claro que o que se colocou pra gente foi uma punição administrativa por parte da diretoria. Mas aqui a gente pergunta pra você, talvez até o Jorge, que está aqui presente também. Então, com relação à chegada do Wagner, a gente contratou, a gente tirou todas as informações possíveis. Como você falou, como um atleta, como profissional, como carreira do Wagner Love, eu falo por si só. O cara ganhou duas Copas Américas, enfim. Não tenho o que falar, inquestionável. Então, a gente se preocupou em ver como é que ele estava, como é que ele estava fisicamente. A informação a gente conversou com ele, ligamos pra ele e eu e o Jorge, falamos com ele, conversamos. Sentir dele como é que ele estava. Ele falou, meu olho ainda brilha, eu tenho muita vontade de jogar. Cara, um cara com a qualidade dele, com vontade de vir ajudar a gente, a gente não pode abrir mão. Não pode prescindir de contratar ele. Tem que contratar, tem que trazer e eu acho que ele vai ajudar. Até pelo espírito dele no vestiário, abraçando o pessoal ali, comemorando o aniversário do Jefferson Filipe, brincando com o pessoal ali. Você vê que o cara está querendo ajudar e vai ajudar. A gente vai falar assim, ah, não vai ter o Wagner Love de 10 anos atrás? Não vai. Mas o Wagner Love, se ele tiver 70, 80% do que ele era 10 anos atrás, ele ajudou pra caramba ainda, que ele é um jogador diferenciado. A carreira dele disse por si só. E com relação ao Raio, o Blast, perdão, o Jorge responde aqui pra vocês. Uma questão de ordem administrativa e de economia interna. E o jogador não participou dessa partida e nas próximas está à disposição e é isso. Tá bom? Claudinei, tudo bem? Boa noite. Tudo bom. Você falava na sua apresentação sobre ser pragmático. O esporte hoje foi assim? Você acha que foi assim dentro do que você pensa? Claro que ainda há o que evoluir, há margem para crescimento, mas foi dentro do que você falava na sua apresentação? Eu achei que o esporte fez o primeiro gol, buscou o segundo, fez o segundo e teria que buscar o terceiro. Na minha concepção, a gente tinha que ter atacado um pouquinho mais, a gente teve chance, como eu falei. Depois que a gente fez o segundo, a gente teve uns 10, 15 minutos ali que o Guarani sentiu o gol e a gente podia ter ampliado até, mas aí a tomada decisão, às vezes, foi de não terminar a jogada, de manter posse, enfim. Às vezes é uma coisa que eles estavam acostumados a fazer antes. Eu prefiro um time que esteja sempre atacando, faça o ataque, termine as jogadas. Se meu time puder finalizar 30 vezes a gol, eu não quero que finalize 15. Tem jogo que você não consegue finalizar com o adversário que está te bloqueando, mas o Guarani estava se expondo, estava dando espaço para a gente, para a gente finalizar, e em alguns momentos a gente não terminou a jogada. Agora, você faz 2x0, você está se desgastando para marcar alto, para pressionar, tem uma hora aqui, você baixa a linha, e aí faltou encaixar o contra-ataque. A gente tentou, com a entrada do Rai, ter esse jogador de velocidade ali na frente, para encaixar o contra-ataque, infelizmente a gente não conseguiu encaixar. E aí a gente foi fazendo as trocas, e mudou um pouquinho de característica, de jogadores, a gente vai fazendo as trocas, vai mudando. Mas eu acho assim, hoje foi um jogo que todos que pisaram em campo ali, como eu falei na minha apresentação, que vocês tomam a minha apresentação, acho que o torcedor se sentiu representado em campo. Mais ou menos brilhante, podia ser melhor, podia ser pior, mas você não dá para falar que os caras que entraram em campo não se deram, ou doaram ao máximo. O Dene pediu para sair no intervalo, que estava morto, não aguentava nem voltar para o segundo tempo. Aí quem entrou no lugar do Rio de Janeiro se doou também, o Giovani se doou, o Narese saiu com o Cãibra, enfim. Todo mundo que esteve em campo hoje se doou ao máximo, e poderia ter sido talvez mais fácil, um futebol mais bem jogado, mas a gente também poderia ter jogado melhor em ter os três pontos. Então vamos agradecer os três pontos, mas em nenhum momento foi orientação para a equipe, foi baixar a linha, foi manter resultado. A gente queria ter feito mais gols para a gente ter a tranquilidade no final do jogo. Professor, boa noite, parabéns pelo resultado. Obrigado. O senhor hoje não teve o Ezequiel, já não tinha o Everton, e pelo lado da defesa, pelo lado direito também não tinha o Thierry por conta da lesão, e vai seguir sem o Thierry pelo menos mais algum tempo. E hoje o senhor ganhou um outro problema, o Sander, né, terminou recebendo o terceiro cartão amarelo, e vai cumprir suspensão contra o Criciúma. Um time que está ali, na mesma faixa de tabela do esporte, um jogo de seis pontos, complicado. Como é para o senhor, chegando no início de trabalho, já estar administrando tantos problemas em sequência? Ah, o futebol é assim, né? A gente sabe que tem vários jogadores pendurados, o Sander tomou um cartão ali que ele se irritou, porque acho que colocaram, pegou a mão no olho dele, ali um dedo no olho, sei lá, ele se irritou. Como o Fabinho se irritou também, que tomou uma abraçada ali no segundo tempo. É assim, eu acho que a questão do Sander é menos preocupante, porque a gente não precisa improvisar, né? A gente tem o Lucas Hernandes, que é lateral de ofício, a gente tem o Juba, que pode jogar na linha de trás, mas vem jogando bem na linha da frente, mas tem o Lucas Hernandes ali. A questão do Ezequiel, a gente ficou mais preocupado, porque foi uma improvisação, né? E o Pedro Narese saiu muito bem ali. A questão do Thiago, a gente tem a volta do Alemão, que pode tanto jogar na zaga, como jogar na lateral também. Gostei dos dois zagueiros, às vezes os dois canhotos se saíram bem. Segunda vez que jogam juntos, segunda vitória, né? Parece que tinham vencido o Cuiabá também, no ano passado. Agora é esperar, ter calma, não é hora de resolver nada, vamos esperar os próximos dias, que podem reservar algumas outras surpresas, boas ou ruins, né? Futebol é assim mesmo. Mas ter o equilíbrio, escolher os melhores para jogar e dar confiança para quem jogar. Acho que o segredo é isso, né? Você colocar o jogador e ele saber que ele vai jogar e passar confiança para ele fazer o seu melhor, porque se estão aqui no esporte, é porque tem qualidade. Claudinei, o esporte tem 15 gols em 21 jogos, né? E o número é muito baixo de gols. Evidentemente, para quem quer subir, tem que elevar muito essa média de gols. Queria que você falasse, o time está precisando... Porque teve alguns partidos, inclusive contra o operário mesmo, o esporte criou muito e não teve eficiência, competência para fazer o gol. Hoje, acredito que criou um pouco menos. Criou um pouco menos, não teve tantas oportunidades assim de gols. Mesmo fez dois, teve competência para vencer o jogo. Precisa criar mais, a bola precisa chegar mais na frente para, por exemplo, o Wagner Love se destacar, o próprio Kaique. O esporte está carente desse setor de criação também? Sim, com relação ao Kaique, eu acho que o Kaique hoje foi fundamental no resultado. Ele cruza a bola do primeiro gol, ele ataca espaço, faz o cruzamento ali, que o Dêner desvia, a bola vai no Juba, vai no Sander e volta para o Dêner. E ele brigou pela bola do pênalti, sofreu o pênalti, né? Inclusive, ele queria até bater o pênalti, mas a orientação era bater o Ronaldo. A gente pediu para trocar, deixar o Ronaldo bater, que era quem estava determinado a bater, mas poderia ter cobrado o Kaique, bate bem, mas a primeira opção era o Ronaldo. Com relação a ter feito, assim, na minha média está ótimo, um jogo, dois gols, de cada jogo que fizer dois gols, a gente fica bonito, mas é buscar, eu acho assim, ter um equilíbrio entre defesa e ataque é fundamental, e eu gosto muito que meu time termine a jogada, por isso que eu estou falando, que é uma das coisas que a gente vai cobrar, já vou falar com eles, é lógico, amanhã a gente vai fazer o vídeo do jogo, vai passar amanhã ou sábado para eles, das correções. Hoje a gente poderia ter feito mais gols, tivemos a cabeçada do Fabinho, tivemos finalizações, tivemos algumas bolsas, uma bola que o Kaique foi cruzar, que pegou mão na bola, tinha a área bem preenchida, mas o gol é difícil, não é fácil fazer gol, é difícil, não é simples, mas vamos trabalhar, vamos criar mecanismos para poder servir nossos atacantes, a gente tem aí mais um atacante, Fagner Love, que tanto joga próximo à área, como sabe, vir construir também, se ele vier construir, tem que ter gente atacando espaço, para ele poder achar o passe, a gente chegar na linha de fundo, depois de terminar a jogada, mas vamos trabalhar, criar mecanismos, é difícil, a gente chega aqui, eu sei que, por mais que eu tenha chegado na segunda-feira e não ganhou só por minha causa, como se perdesse, não era só por minha causa, a gente tem pouco tempo de trabalho, mas a gente tem que, no pouco tempo que a gente tem, ir criando mecanismos, colocando algumas coisas, para que a gente possa ser mais efetivo, ofensivamente, e possa fazer mais gols, e defensivamente, acho que a gente fez um bom jogo, apesar de a gente ter tomado um gol, até evitável, a gente podia ter não tomado esse gol, mas fizemos um jogo seguro, a gente tem essa segurança defensiva, a gente acaba com um bom trabalho ali, conseguindo fazer mais gols. Agora foi, estava vendo aqui. Boa noite, Claudinei. Eu sei que já falasse um pouco aí, sobre a questão do Wagner Love, mas estava querendo mais ouvir de ti, o que é que você está esperando dele, assim, campo, como é que você está pensando em utilizar ele, e um pouco mais também, dessa conversa que você teve com ele, antes dele vir para cá. A conversa foi muito boa, como eu falei, você sente o cara disposto a vir, o cara animado, as informações eram essas mesmas, a gente tirou a informação, o contexto que jogaram com ele, o Anselmo trabalhou com ele no Corinthians, nosso preparador físico, muito tempo, deu as melhores referências também. E a conversa, ele se mostrou muito animado, muito interessado em vir para o esporte, sabe o tamanho do esporte, sabe que pode virar ídolo aqui da torcida, e eu acho que ele vai buscar isso. A gente pretende utilizar o Wagner, como ele sempre jogou ali, como um nove, agora a gente só vai entender como vai ser esse nosso, vai ser o nove que vai sair mais da área, vai ser o nove que vai ficar mais próximo à área, e aí vamos criar uns mecanismos aí para favorecer, para que ele possa estar ali terminando a jogada e utilizá-lo de acordo também com a fisiologia, é uma coisa que também a gente conversou com ele, não dá para ele jogar às vezes 90 ainda, vai aos pouquinhos, vai entrando de pouquinho em pouquinho até ele ganhar o ritmo, e não adianta a gente querer colocar ele mais do que ele suporta, ele lesionar, a gente perder ele por um tempo, então a gente tem que ter cuidado com ele, vamos conversando, ele chegou muito bem fisicamente, percentual de gordura baixo, nível de força excelente, falta um pouquinho de condição cardiovascular, pelo tempo que ele não vinha jogando, quando o atleta está parado, ele faz treinos mais de força mesmo, é normal, e a gente vai começar a estimulá-lo com o campo um pouquinho mais aberto, com situações com mais espaço para ele percorrer, para ele ganhar essa condição melhor para suportar mais o jogo, mas eu acho que na próxima partida, estando tudo ok, estando regularizado, ele participa por um período da partida, sim.